Oi gente, como é que vocês estão? Eu tava precisando arrumar meu guarda-roupa já faz um tempo. Aí eu pensei, nossa, e se eu gravar pro YouTube? E eu vi que a minha prima fez, só que ela fez pro FVzinho, uma parte mais rapidinha assim, de renovando o guarda-roupa. E aí eu trouxe aqui pra vocês. Vou ter que fazer dividido no caso esse vídeo, porque é bastante roupa pra experimentar e tal. Nossa, eu ficaria aqui meia hora de vídeo experimentando roupa com vocês. Então hoje eu vou arrumar a primeira parte do meu guarda-roupa, e aí outro dia a gente arruma a outra parte juntos também. Então vai ser o seguinte, eu vou experimentar as roupas aqui com vocês, e eu vou ver se eu vou ficar com elas ou se eu vou doar, né? Que no caso, vou me desfazer delas, eu vou doar, provavelmente. Hoje eu vou começar com essa parte aqui do meu guarda-roupa. Talvez eu tenha que dividir em mais... Meu Deus, em mais do que duas partes, porque é muita roupa. Gente, eu tirei tudo do guarda-roupa, daquela parte ali, na verdade, então vamos começar. E primeiro aqui, eu não vou experimentar. Ou será que eu experimento? É o meu vestido de formatura, eu acho que eu vou experimentar pra ver como é que fica no corpo agora. Se entra, né? Porque foi feito sob medida. E eu era um pouco mais magra, eu acho, tipo, nos braços, assim, e tal. Você já ficou meio apertado pra formatura, tipo, bem... Apertar não, ficou certinho. Então eu acho que vai ficar provavelmente apertado. Ignorem a bagunça ao redor, mas foquem nesse vestido. Meu vestido de formatura. Cara, ele é muito lindo. Parece que agora tá mais lindo do que era antes. Já era lindo, agora tá perfeito. Eu não sei como que entrou. Quase arrebentei o zíper, na verdade. Mas olha isso. Gente, ele é muito lindo, a cor dele. Não errei em nada. Porque eu pedi pra minha avó, eu escolhi os detalhes e tudo. Meu Deus, eu não errei em nada nesse vestido. Minha avó, muito menos, né? Olha, vê se não fica igual eu pensei. Olha que lindo. Fica. Nem pensei em deixar isso aqui ir, porque é maravilhoso. Próximo, gente, é um conjunto bem brilhoso, bem pomposo. Porque era de uma parceira de carnaval com a Shein. Falei, não, vou pegar esse, né? Bem bonito, eu posso usar algum dia pra uma festa. Usei já. Não, nunca saí com isso aqui. Usei só pra gravar o vídeo e nunca mais usei. Nossa, eu gostei muito desses shorts. Obviamente, só pra festa, né? Eu não sairia, assim, tipo, com as duas peças. Então, eu achei que ficou bem nada a ver. Mas a parte de baixo eu vou ficar. Enfim, essa parte de cima vai. Outro conjunto, porque ali em cima ficam as partes de blusinha. Mangalonga e conjuntos. Roupas que eu não costumo usar, que eu não tenho ocasião pra usar. Tem esse conjunto que eu usei ele algumas vezes. Eu usei no aniversário do Theo. Eu usei pra ir uma vez numa festa com meus amigos. Nossa, esse look aqui é muito lindo. Também não sei ainda se serve, se vai ficar bonito no corpo. E também não tenho mais ocasião pra usar. Meu Deus, não tá fechando essa saia. E o que eu faço agora? Meu Deus, e essa aqui era maravilhosa essa saia. Eu usei ela algumas vezes, como eu falei. E ela modela super a cintura. E agora eu tô treinando. Eu acho que... Eu acho que eu tô ficando bunduda. Finalmente, chegou o meu momento. Vai ter que ir, que não entra. Isso aqui, gente, sem comentários. Ele é uma saia que eu peguei numa parceria também. Acho que foi na de carnaval, inclusive. Na mesma que eu peguei aquele de lantejoula. E ele é assim, é tipo um shorts saia. Só que a saia, ela é cheia de brilhinho e tal. Eu tenho fé que um dia eu vou usar ela em algum lugar. Pra usar numa festa, assim, olha lá. Mas ela fica. Esses aqui, gente, estão até com etiqueta ainda. Porque eu nunca usei. São dois, tipo, blazerzinhos, sabe? Só que eles são cropped. Mas eles são muito bonitos. Tipo, pra usar com uma calça clara e tal. Usou com uma calça preta ou com uma calça clara. Acho que fica melhor. Eles são de cores bem, bem, tipo... O azul eu gostei muito, muito lindo. Só que ele tem, tipo, um negócio de amarrar. E eu não soube amarrar direito quando eu fui usar pra gravar o vídeo. Porque eu também nunca saí com essa roupa aqui. Olha que maravilhoso. Ele é muito lindo. Eu amo essa cor. Eu amo azul. E eu acho que azul é uma das cores que fica muito bem em mim. E olha como ele fica lindo. Dá um ar sério e tal. Esse aqui eu vou ficar. Eu não sei nem amarrar ele direito. Mas eu vou ficar porque ele é maravilhoso. Eu acho que eu vou pedir pra minha avó ver se ela consegue tirar. Essas cordinhas. Eu acho que não vai fazer falta nenhuma dessa cordinha aqui. Olha, gente. Esse aqui é o outro. Só que ele é muito sério, sabe? Eu não sei se ele tem um caimento legal em mim. Esse aqui. Eu acho que ele ficou muito largo. Ficou sobrando, sabe? Então eu acho que ele vale, gente. Ali na parte de cima, nossa, uma roupa bem aleatória. Eu também deixei meu pijaminha peludinho. Porque ele ocupa bastante espaço, assim. Porque ele é bem grosso, bem quentinho. E ele é maravilhoso. Esse pijama aqui eu acho que eu não vou me desfazer dele nunca. Porque ele é maravilhoso. Ele é muito quente. E tá calor hoje. Enfim, ele fica. Preciso tirar isso aqui, mas ele fica. Ele é maravilhoso. Tecido maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu peguei algumas blusas ali que tem também que eu uso. Essa aqui, gente. Eu ganhei do meu irmão. Eu não uso, tipo, pra sair assim. Ai, vou colocar pra completar meu look. Não. Eu uso geralmente pra ir pra academia de manhã. Então ela fica também. Essa outra aqui é uma gracinha. Eu sou apaixonada nela. Eu não costumo usar muito porque não tem muitos looks, assim, que eu saio assim e falo Nossa, vai combinar. Porque geralmente essa aqui fica bonita com uma calça jeans clarinha, uma calça clarinha. E eu geralmente saio com a parte de cima clarinha e a parte de baixo escura. Inclusive é conjunto com esse aqui que eu tô usando. Eu uso de pijama esse aqui. Mas ele é conjunto. Só que eu acho que eu saio uma vez só com os dois juntos, assim. Não costumo usar como conjunto. Eu gosto dela. Essa aqui com certeza fica também, porque ela é muito linda. Esse aqui, ele é um corta-vento. Era do Juan e eu roubei dele. Mentira, ele me deu. Mas é porque um dia eu vim pra casa com ele e fiquei. E eu uso também pra ir pra academia. Por quê? Porque ele já é bem velho. Tem umas manchinhas e ele é furado em algumas partes. Mas eu uso ele pra academia. Eu tenho umas partes que ele é bem furado. Mas eu uso o corta-vento. Também fica. Maravilhoso, gente. Eu uso pra ir pra academia. Ele fica bem... Esse aqui é meu casuquinho favorito. Eu sou muito idosa com ele. Adoro. Ele é de crochêzinho. E ele é muito maravilhoso. Eu adoro. Eu uso direto isso aqui. Eu uso... Eu acho que essa é uma das roupas do meu guarda-roupa que eu mais uso. E eu amo elas. Essa blusinha é maravilhosa. Então ela com certeza fica. Próxima parte, gente. Essa aqui são de cropped, eu acho. De manga longa. Esse aqui eu tenho ele desde 2020. Ele é muito bonito. E eu uso ainda ele, assim. Eu não tenho muita roupa parte de baixo pra usar. Tipo, calçadinhos, coisas assim. Eu não tenho, bem dizer, pra usar. Mas ele é lindo. Nossa, vocês vão ver no corpo, né? Eu gosto muito desse aqui. Eu acho ele bem lindinho pra usar com calçadinhos. Ele fica bem bonito. Então eu vou ficar, porque eu tenho certeza que eu ainda vou usar. Esse aqui eu peguei ele numa parceria do começo do ano passado com a Shein. Eu também usei pouquíssimas vezes, porque ele é bem bonito, assim. Só que eu acho que eu usaria mais em casa. Esse aqui, como eu falei, eu vou acabar usando como pijama. Mas eu vou ficar com ele, porque o tecidinho dele é gostoso. O caimento dele no corpo eu gosto. Então eu vou ficar. Esse aqui, gente, ele é um corcezinho. E eu usei ele, acho que uma vez. Outra vez eu emprestei com... Não, eu não usei uma vez. Eu usei mais de uma vez. Mas enfim. E ele... Vocês vão ver no corpo, mas... Ele tem um tecidinho bem gostoso. Ele é muito lindo. Só que eu acho que eu não vou ficar... Ou eu fico. Ele é muito lindo. Eu vou ficar por um tempo. Aí se eu ver que no inverno eu não uso e tal. Daí na próxima vez que for arrumar na guarda-roupa, eu me desfaço dele. Esse outro aqui, gente. Ele é um cropped em X. Eu usei ele em 2022, acho que uma vez só. Ou duas vezes. E foi isso. Não usei mais. Isso aqui não tá nem entrando em mim. Esse aqui... Nossa senhora. Super apertado. Em 2022 ele já era bem certinho no corpo. Agora ele tá apertado. Eu não vou usar isso aqui. Então ele vai. Gente, isso aqui é realmente uma renovação do meu guarda-roupa. Porque assim... Quando eu ia arrumar meu guarda-roupa, eu costumava só colocar pra doação quando era muito velha a roupa. Tipo assim, que eu tinha certeza que eu não ia usar porque era muito velha. E essas roupas aqui não são velhas, assim. É roupa de um ano atrás, dois anos atrás. Mas eu não vou ficar com ela. Gente, eu tô entalada. Esse outro aqui, ele é branco também. E ele é no estilo daquele outro branco que eu mostrei corcesinho. Ele, tipo, tem um detalhe bem bonitinho, assim. Que define bem, sabe, a barriguinha. Deixa a barriga mais encolhidinha. Só que eu pedi um número meio pequeno. Então eu não uso muito porque ele fica bem certinho. Lindo demais. Mas eu não vou usar. Não vou usar. Porque ele fica apertado. Ele fica, tipo, certinho no corpo e tal. E ele é bem apertado em toda a região aqui. Então vai ter que ir. Eu tava guardando ele, segurando ele no guarda-roupa porque ele é muito lindo. Mas ele vai ter que ir. Esse outro aqui, ele é de 2021. Nossa, eu era viciada em cropped, né? Eu todo dia usava cropped. Eu peguei um. Ele é bem bonito, assim, sabe? Moletom e tal. Mas eu também acho que usaria mais em casa. Nossa, eu acho que eu fico bem de cinza. Não sei, tava reparando aqui. Cropped é maravilhoso. Além de que ele é forradinho, então ele é quentinho também. Eu critiquei tanto os cropped de manga longa. Eu acho que eu vou ficar. Esse outro aqui, ele é de um conjunto. Só que a calça, o meu irmão roubou. Então eu não posso mais usar como conjunto. Mas ele também. Nossa, eu usei demais. Esse aqui em 2021. Nossa, eu usava demais. Perdi a conta. Usava muito o conjunto e só o cropped também. Porque ele é bem bonito. Esse cropped era tipo... Nossa, tudo pra mim. Era a minha peça favorita do guarda-roupa em 2021. Tô bem apegada nele ainda, gente. Ele é muito lindo. Ele vai ficar. Por fim, gente. Mas não menos importante. Vamos para as blusinhas de manga longa. Esse aqui eu peguei ano passado da minha mãe. Porque tinha estreado Barbie, né? O filme. E tava todo mundo indo de rosa. E eu não tinha nada rosa. Vocês podem ver que até agora não tem nada rosa aqui. Minha mãe tinha essa blusinha aqui. Que ficou meio pitoca no meu braço. Mas que eu gostei bastante do caimento dela. Mas eu nunca mais usei. Usei só para assistir Barbie mesmo. Meu Deus. Essa blusa rosa... Ela não se ajeita. Ai, gente. Mas eu acho ela tão bonitinha. É muito bonitinha, gente. Mas eu acho que ela vale. Esse outro aqui era do meu irmão. Aí um dia... Sei lá, ele me deu. Eu pedi umas blusas dele. Ele me deu essa aqui. Eu usei poucas vezes dela. Mas as vezes que eu usei foi como pijama. Então eu acho que ela vai. Eu guardava ela por causa do valor sentimental. Mas agora eu tenho a blusa do meu irmão. Então eu vou ficar com ela agora. Eu vou me apegar nela agora. Esse outro aqui... Nossa, essa blusa é mais velha que eu. Nossa, eu usei tanto, gente. Isso aqui ela tem uns brilhinhos. Eu usei tanto, 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 tanto. Isso aqui que... Meu Deus do céu. A blusa tava quase saindo sozinha pela casa. Gente, então... Essa aqui eu já usei bastante ela. Ela tem esse decotinho em V aqui. Decotinho não. Esse negócio aqui cortado em V. É só um detalhe dela mesmo. E assim, eu já usei bastante ela. Eu acho que tá na hora de aposentar ela. Então ela vai. Esse outro aqui, ele é de 2021. Bem bonito. Eu usei bastante também no inverno. Eu gosto dela. Eu acho que eu vou usar ela como pijama ainda bastante. E ela tem, tipo, coisinha aqui no punho e tal. Ela é bem gostosinha. Eu usei muito ela. Nossa. E o comprimento dela é bom. Esse detalhe aqui eu também gosto. Então ela vai ficar. Esse outro aqui... Ah, aqui, gente. Esses são os que eu não vou experimentar. Porque são os que eu uso bastante. Até porque são roupas mais recentes que eu tenho e tal. Essas aqui, gente... Na verdade, não são recentes. Essas aqui é tudo 2022. Essas três aqui. São conjuntinhos. São três cores. As três cores são bem versáteis, né? Então eu uso muito. É beijinho, marrom e preto. Eu uso muito essas blusinhas de manga longa. Então eu não vou nem experimentar. Porque eu tenho certeza que eu vou usar. Tem essa blusa aqui de lã. Que eu também não vou experimentar. Porque olha isso aqui. Ela é maravilhosa. Eu uso... Eu tô usando muito ela. Eu tenho ela desde 2022. Desde 2022 eu uso bastante. É, tipo, uma das minhas blusinhas favoritas. Eu amo coisinha de crochê. Essa é a gente tão bonitinha. E essas aqui eu também não vou experimentar. Que são de lã. São do ano passado. São três blusinhas também de cores bem versáteis. Tem uma branca. Tem uma cinza. E tem uma preta. Também vou ficar com ela. É isso, gente. Comenta aqui se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho. Me segue nas minhas outras redes sociais. Que estão aí na tela pra vocês. Que eu também sou sempre. Ativa por lá. Beijão. Beijão toda semana no canal. E fui. E se inscreve. E se inscreve.